A viagem final do Atlantis à Estação Espacial Internacional, o fim de três décadas do programa americano. Cortes no orçamento fizeram o presidente Barack Obama descartar um programa que tinha em média 450 milhões de dólares por cada uma das 135 missões realizadas. Nesta viagem final, quatro astronautas passaram 12 dias a bordo da ISS e deixaram toneladas de suprimento para ajudar a sustentar a estação por mais um ano. Não é o fim da viagem espacial humana, mas é o fim de um capítulo particular. Isso traz muita emoção. Os astronautas vão ter de confiar agora nos foguetes russos Soyuz para chegar à ISS até que uma nova nave espacial americana esteja pronta para voar, o que deve acontecer depois de 2015. O fim dos ônibus espaciais também deve significar menos oportunidades para os astronautas irem ao espaço. É triste ver o fim dessa era. Adoraria voar em um ônibus de novo. Os ônibus espaciais são incríveis criações da engenharia, provavelmente a mais complicada e maravilhosa máquina que os humanos construíram. O retorno do Atlantis vai ser um momento emocionante para a história da exploração espacial americana. Após a volta, o Atlantis só poderá ser visto em uma espécie de museu a alguns quilômetros do Centro Espacial Kennedy, onde vai permanecer como a maior lembrança das aventuras dos Estados Unidos no espaço.